Essa menina tá de brincadeira, vai acabar a vir passando a mão É bola, bola e o redolado da Raimunda Redolando, tá fazendo, todo mundo passa mal É o monumento da redonda, arquitetura Ló de baixo da cintura Subiu a temperatura Ló de baixo da cintura Subiu a temperatura Olha a grande doce, o bairro de Alê Vamos lá, olha a quebradeira, olha a quebradeira Lá vai a bunda maceando pela feira Vai conduzindo Raimunda orgulhosa Lá vai Raimunda rebolando a brasileira Lá vai Raimunda que coisa maravilhosa Essa menina tá de brincadeira Vai acabar a vir passando a mão O seu gemário tá perdendo a compostura O seu gemário tá perdendo o abraço material A baseada tá de olho arregalado De olho no rebolado, tá saindo do normal Essa menina tá de brincadeira Vai acabar a vir passando a mão É bola, bola e o rebolado da Raimunda Rebolando, tá fazendo, todo mundo passa mal É o monumento da redonda, arquitetura Ló de baixo da cintura Subiu a temperatura Ló de baixo da cintura É o monumento da Subiu a temperatura Ô bora, olha a quebradeira, olha a quebradeira Sim, amor, em mim, a danadinha Lá vai a bunda maceando pela feira Vai conduzindo Raimunda orgulhosa Lá vai Raimunda rebolando a brasileira Lá vai Raimunda que coisa maravilhosa Essa menina tá de brincadeira Vai acabar a vir passando a mão Seu gemário tá perdendo a cor postura Se ela passa pra subir Do abraço material A baseada tá de olho arregalado De olho no rebolado, tá saindo do normal Só a galera que anda comigo Lindo, 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 lindo É o monumento da redonda, arquitetura Ló de baixo da cintura Zubiu a temperatura O Ló de baixo da cintura Zubiu a temperatura Obrigado gente, valeu, valeu, valeu Fica aqui, valeu